A teoria deveria corresponder à prática. Em teoria, na prática não. Algumas pessoas nem entendem essa piadinha e na verdade a piada não tem muito a ver com o que eu vou falar hoje, mas é só uma introdução à questão do abstrato. Meu nome é André e essa aula faz parte de um curso de Programação Orientada a Objetos que eu estou dando na Unicamp. E hoje eu vou falar sobre classe abstrata. Eu estou imaginando que você assistiu as aulas anteriores antes de chegar aqui. Então, eu vou começar o assunto retomando uma atividade que vem sendo desenvolvida na disciplina, que é a atividade de desenvolver jogos de tabuleiro. A gente desenvolveu alguns jogos de tabuleiro, um era o resto a um, o outro era o jogo de damas. Na verdade eu queria imaginar um cenário ainda mais amplo, que seria o jogo de xadrez. Mas poderia ser o de damas também, porque o xadrez tem mais figurinhas bonitinhas. E quando a gente implementou o de damas, mas eu poderia pensar a mesma coisa para o jogo de xadrez, eu posso imaginar que eu usei uma herança, eu quero criar classes que representam peças, os tipos diferentes de peças do xadrez. Porque eu entendo que cada tipo, como a rainha, o rei e assim por diante, eles se comportam de forma diferente. Então, eu resolvi que para cada tipo de peça vai ter uma classe associada. Então, vai ter uma classe queen, uma classe bishop. Porém, o gerenciamento dessas peças no tabuleiro fica mais fácil se eu puder generalizar a ideia de peça numa classe, que aqui eu vou chamar de piece. Essa classe, ela representa qualquer peça. E aí eu posso criar especializações dessa classe para o tabuleiro. Por que essa classe, essa generalização é importante? E a gente já fez essa generação em sala, não é? Porque na hora de guardar no tabuleiro, por exemplo, é muito mais fácil se eu tiver um tabuleiro onde eu guardo peças. E aí usando, até explorando a ideia do polimorfismo, eu posso ter ali peça de dama, ou de dama, desculpa, peça de rainha, rei, cavalo, mas todo o tabuleiro é um tabuleiro de elementos da classe peça, por exemplo. Então eu consigo generalizar. A forma como o jogo interage com as suas peças também pode ser padronizada. Por exemplo, eu posso ter esse método move aqui em cima, que diz que eu quero mover aquela peça para uma certa linha, uma certa coluna. Vamos supor. Ok? E a peça, ela vai verificar se ela pode fazer aquele movimento. Só que você vai concordar comigo que, a depender da peça, a dama tem um movimento que ela pode fazer, o bispo tem outro, o rei tem outro. Então, a depender da peça, ela verifica se ela pode fazer aquele movimento. Então, eu vou imaginar que cada implementação da subclasse tem a sua própria... Cada subclasse tem a sua própria verificação do movimento. Bom, só que, se vocês fizeram os trabalhos da disciplina, vocês vão verificar uma pergunta que foi recorrente. E essa pergunta é basicamente a seguinte. O que seria uma instância da classe PIS? Porque eu tenho as subclasses, mas peça também é uma classe, não é? E o que acontece se eu instanciar uma peça genericamente, não é? O que isso significa para o jogo, não é? E o método move? O que esse método move da classe genérica faria? E a gente percebeu na implementação que não faz sentido instanciar a classe PIS, porque ela está tendo um papel apenas de generalizar as demais e que o método move não deveria fazer nada, porque essa é uma peça genérica, eu não sei de que subclasse ela é. Só que tudo isso eu tenho feito usando artifícios. Eu faço um método move que não faz nada e eu evito instanciar a classe PIS. Mas o ideal seria que a linguagem nos desse suporte para esse tipo de questão em que eu quero criar uma versão que eu vou começar a chamar de abstrata da minha classe que foi feita para não ser instanciada. Esse tipo de problema aparece em várias áreas da computação. Geralmente, ela aparece quando eu quero fazer uma generalização de uma família de coisas. Por exemplo, é muito comum o exemplo da área gráfica onde eu tenho vários elementos gráficos, linha, retângulo, texto e todos eles têm um método draw, que vai plotar aquele cara na tela. E existe uma classe graphic que generaliza todas elas e isso vai permitir, como a gente vai ver mais para frente, diversas construções de composições de gráficos, combinações e assim por diante. Eu também poderia imaginar, e a gente vai explorar isso aqui nessa aula, uma classe genérica lista que representasse vários tipos possíveis de lista e que tivesse métodos como adiciona, remove, lista e depois eu poderia criar tipos abstratos de dados diferentes aqui. Por exemplo, eu poderia ter uma lista ordenada, eu poderia ter uma pilha, eu poderia ter uma fila. Só que eu posso tentar tratar todos eles com a mesma interface, de adicionar, de remover e de listar. E daí, o interessante é que eu tenho então uma classe que genericamente representa essa lista, mas que teoricamente ela só é uma coisa abstrata e que são os herdeiros que vão definir como ela se comporta. Então, quando eu tenho essa generalização, quando eu estou generalizando, o que que essa classe que está em cima, que generaliza, o que que ela faz? Qual é o papel dela? Primeiro papel, ela reúne tudo que vai poder ser usado pelos herdeiros. É a herança tradicional. Então, tudo que eu vou querer reusar, eu coloco nessa classe de cima para os de baixo herdarem. Então, é uma técnica de reuso de código. Também tem uma outra questão aí, que a gente aprendeu no polimorfismo, que se eu declaro uma referência na classe de cima e instancio na classe de baixo para fazer polimorfismo, ele só vai ver os métodos presentes na classe de cima. Então, essa classe de cima também vai declarar aqueles métodos que vão ser comuns a todos e que vão ser sobrescritos pelas subclasses. Então, essa classe de cima, que a gente vai chamar daqui a pouco de classe abstrata, ela tem duas questões muito interessantes a ser consideradas. A primeira é que geralmente ela é feita para não ser instanciada. Geralmente, né? Então, eu estou criando uma classe que ela só está generalizando as outras, mas ela não foi feita para ser instanciada. Certo? Então, eu não quero que ela seja instanciada. Note, isso não vale para qualquer tipo de herança, ok, gente? Tem tipo de herança que eu tenho uma classe de cima que pode ser instanciada, aí eu especializo ela embaixo e ela pode ser instanciada também. Mas tem cenários, principalmente esses, em que eu quero criar uma classe que generaliza uma família de outras que ela não deveria... Ela foi feita para não ser instanciada, como a classe peça. Eu não estou imaginando que alguém vai instanciar a peça. Além disso, ela tem alguns métodos ali que só foram feitos para serem sobrescritos. Na superclasse, ela não deveria... Não faz nada. Então, no fundo, no fundo, eu não deveria nem mesmo implementar esse método, não é? Porque não faz sentido implementar ele, já que aquele método naquela classe só está ali para ser sobrescrito nas subclasses. Então, eu vou mostrar como isso acontece agora, mas eu vou pegar um exemplo mais simples do que aqueles que eu mostrei, porque eu quero implementar esse exemplo com vocês. Está certo? Então, esse exemplo que eu vou trazer aqui, ele é o exemplo... Deixa eu só ativar aqui um negócio que eu vou mostrar para vocês. É o exemplo do polígono. É uma classe que eu venho trabalhando aqui em sala, não é? Várias vezes em aulas passadas e eu vou retomá-la aqui agora. Então, nessa classe polígono, eu quero que vocês imaginem um polígono, não que eu vou desenhar na tela, mas um polígono... como se fosse a representação de um polígono que eu quero depois especializar em outros subclasses que são polígonos específicos e quero implementar operações sobre ele. Então, nessa classe polígono genérica, eu vou imaginar que qualquer polígono que está dentro dessa classe vai ter uma altura e uma largura. Mas, André, faz sentido em qualquer polígono falar de altura e largura? Vamos considerar que eu só vou criar subclasses de polígonos, nesse caso, que faz sentido falar de altura e largura. Ok? Como a gente vai ver mais para frente. Então, eu tenho o construtor, eu tenho o método getAltura e getLargura, porque os atributos são privados, como a gente já aprendeu. E eu tenho o método getArea. Só que esse polígono ainda é um polígono... Essa classe foi criada, na verdade, para generalizar qualquer polígono. Ela não é um polígono específico. Então, esse método getArea, na verdade, eu ainda não tenho exatamente como calcular uma área, porque depende do polígono que eu estiver falando. Então, ele só retorna um zero e ponto. Certo? Aí, você já está começando a ver o problema que eu já trouxe para vocês aqui. E essa classe polígono, vamos supor que eu quero herdar ela. Então, na medida que eu vou construir na classe aqui com vocês, eu quero puxar aqui o notebook em Júpiter. Então, eu quero lembrar só para quem está assistindo a essa aula que existe esse ambiente chamado Java to Learn. E nesse ambiente Java to Learn, eu tenho aqui um notebook que roda sobre o binder. Se você não sabe o que é isso, você vai ter que assistir minhas aulas anteriores. Eu rodei ele aqui. E eu entrei aqui na pasta Notebooks, Português, CO, Java, S11, Abstrata, S01, Aula, Tarefa. E abri esse notebook, Abstrata, Polígono. Que é esse aqui. Então, esse notebook, ele implementa o que eu estou mostrando aqui na aula. Está certo? Então, a gente começa com o Polígono. Está vendo a classe Polígono? E eu vou mandar ele, então, executar aqui. Então, ele instanciou, ou instanciou, não, desculpa, ele definiu essa classe Polígono. Ok. Daí, eu tenho classes de Polígonos específicos que especializam essa classe Polígono genérico. Então, aqui você pode ver no ML, eu tenho uma classe que eu defini como Triângulo Retângulo, que é uma especialização de Polígono. Certo? O que o Triângulo Retângulo faz? No construtor dele, ele chama apenas o construtor da superclasse, como a gente já estudou aqui. Como é um construtor que tem parâmetros, ele é obrigado a redeclarar o construtor, mesmo que seja para só chamar o da superclasse. A gente já tinha visto essa questão aqui em sala de aula. E o método GetArea, que vai, então, fazer como? Como é que eu calculo a área de um Triângulo Retângulo? Considerando que eu tenho a altura e a largura do Triângulo Retângulo. Eu vou multiplicar a altura pela largura e vou dividir por dois. Note que, como eu declarei na classe de cima como privado, nem o herdeiro tem acesso. Aí eu tive que usar o GetAltura e GetLargura. E aí eu divido por dois. Ok? Então, eu sobrescrevi o método GetArea com coisas específicas do Triângulo Retângulo. Aí eu vou criar uma segunda classe chamada Retângulo, que é um outro herdeiro de polígono e segue a mesma lógica. Então, o construtor dele sobrescreve e chama o construtor da superclasse. E o método GetArea dele só vai multiplicar a altura e a largura. Tá? Maravilha! Então, vamos olhar isso aqui no notebook. Então, eu tenho aqui o polígono, o triângulo retângulo que estende polígono e eu tenho aqui o retângulo que estende polígono. Certo? Legal! Então, eu posso aqui usar o polimorfismo, concorda? Eu posso declarar na classe polígono e instanciar na subclasse, como eu tenho feito. Aqui também. Certo? E aí, eu posso chamar nos dois o método GetArea, que, como esse método GetArea foi definido na superclasse, não é? E eu fiz isso de propósito, eu posso, então, chamar ele mesmo tendo declarado ambas as referências na classe polígono. É essa a ideia de você ter uma classe que abstraia as funcionalidades. Certo? Só que agora, entra aquela questão que eu já tinha chamado a atenção de vocês que a gente vai retomar aqui agora. O método GetArea na classe polígono, na superclasse polígono, que é uma classe que a gente vai passar a chamar de abstrato, é uma classe que só generaliza a coisa, ele é o que a gente chama de stub. Ele só está lá para que você, na hora que declarar na classe cima, saber que tem esse método disponível. Mas ele não deveria ser nem implementado, nem chamado, porque ele não faz nada. polígono, tá certo? E a classe polígono, ela é uma classe que só generaliza a ideia de polígono, não faz sentido instanciar ela, então ela não deveria ser instanciada. Daí a gente entra com o conceito de classe abstrata que você já sacou comigo aqui. O que é uma classe abstrata? A classe abstrata é justamente esse tipo de classe que foi criada para generalizar coisas, então ela não pode ser instanciada, toda vez que você declara uma classe como abstrata ela não pode ser instanciada e ela pode, mas não é obrigatório, mas ela pode, se você quiser, declarar métodos abstratos. O que são métodos abstratos? São métodos que tem apenas assinatura, mas não tem a implementação. Então vamos ver isso aqui, como é que funciona. Aqui, então agora, o que eu fiz? Eu declarei polígono como uma classe abstrata. O que significa? Significa que a partir de agora ninguém pode dar um new polígono, ninguém pode instanciar polígono, você pode instanciar subclasses, mas a classe polígono não. Certo? Além disso, mas isso não é obrigatório, mas além disso eu posso, se a classe for abstrata, eu posso criar um método abstrato como o getArea. Isso significa que esse método, nessa classe, que é uma classe abstrata, ele não precisa vir à implementação, porque não faz sentido, já que ele só é um cara que está ali para dizer que ele existe, mas que vai ser implementado nas subclasses. Então eu coloco o abstract nele, como vocês estão vendo aqui, e eu não preciso implementar ele, eu boto só um ponto e vírgula. Então, uma consideração importante. A classe abstrata pode exigir método abstrato? Não. Você pode pegar uma má classe que não tenha nenhum método abstrato e dizer que ela é abstrata. A única coisa que você está dizendo é que ela não pode ser instanciada, pode acontecer esse caso. Está certo? Por outro lado, você só vai poder definir métodos abstratos se a classe for abstrata. Mas por que, André? Você consegue deduzir isso facilmente, concorda? Se eu tenho um método que não tem implementação e eu instancio um objeto dessa classe, esse método vai dar crash. Então o Java só deixa você declarar um método abstrato se a classe for abstrata. Ok? Então, uma coisa importante é que isso também tem que refletir no ML. Quando você diz que a classe é abstrata, no ML, o título da classe aparece em itálico, para dizer que ela é abstrata. E quando você diz que o método é abstrato, o método também aparece em itálico, para dizer que ele é abstrato. Certo? Então, deixa eu mostrar para você isso aqui no nosso notebook. Eu tenho então o método polígono, que agora é uma classe abstrata, ou desculpa, a classe polígono, que agora é abstrata, com o método abstrato getArea. Certo? Daí, agora, eu vou definir os herdeiros. Na verdade, os herdeiros, para os herdeiros, não tem nenhuma diferença. Tá certo? E na hora de usar, também não faz nenhuma diferença. Eu posso declarar na classe polígono, isso eu posso fazer, e é para isso que serve a classe abstrata, né? Para o polimorfismo. Então, eu posso declarar nela, sim, mas eu não posso instanciar nela, não pode existir nil polígono. Certo? E eu posso instanciar nas subclasses. Note que, nesse caso, ele faz mais sentido. Por quê? Porque até mesmo quem está usando as classes que você criou, lembre, é uma programação em equipe, ele vai saber que essa classe não foi feita para ser instanciada. tá? É... Ok. Bacana. Eu espero que vocês tenham entendido isso. Então, agora, vamos olhar aqui. Se a gente retomasse a história do... da peça que eu falei lá no começo, então vocês vão entender que faria sentido que a peça, ela fosse uma classe abstrata, tá? E que o método move que não faz sentido na peça, ele também fosse abstrato. Ou seja, é um método que vai ser usado para implementar só nas subclasses, tá? Note que eu estou usando itálico aqui para representar que peça e move eles são abstratos, tá? Daí, tem uma coisa importante. Qual é a coisa importante? Métodos abstratos são obrigatoriamente implementados pelos herdeiros. Então, você tem que prestar atenção nisso, porque note, você está vendo que o método abstrato ele não tem implementação? Então, pela lógica, em algum momento vai ter uma classe que você vai instanciar e aquele método tem que estar implementado. Então, você não pode dar uma de João Sem Braço e na hora que, ah, eu criei um herdeiro, mas eu não implementei aquele método. Ele não vai deixar, certo? Porque, ele vai dizer assim, ó, meu amigo, você precisa implementar esse método porque ele está como abstrato e na hora que você instanciar a classe ele precisa funcionar, certo? Só que aí tem um único caso que você pode fugir disso, que é o seguinte, as classes herdeiras das abstratas, elas também podem ser abstratas. Então, eu posso ter uma classe herdeira abstrata também? Pode. Então, essa classe herdeira abstrata, por ser abstrata, ela também não é obrigada a implementar os métodos abstratos. Ela pode deixar. Ela pode implementar ou não? Ela pode deixar. o que ela vai fazer na verdade? Ela pode então repassar para baixo a responsabilidade. Como ela é abstrata, ela não vai ser instanciada, ela também não precisa instanciar os métodos, nem mesmo os da superclasse. Ela pode passar o problema para frente. Mas vai ter um momento na herança que alguém não é abstrato. Como é que você vai instanciar as coisas? E esse cara vai ter que implementar tudo o que tiver pendente, certo? Vocês entenderam isso? é um conceito simples. Alguém vai ter que pagar a conta no final, certo? Bom, eu espero que vocês tenham entendido isso. E agora eu quero mostrar para vocês um exercício que vocês vão fazer. Essa é a licença. E eu vou mostrar para vocês um exercício. E esse exercício, ele está definido aqui no notebook e é esse The Incredible Abstract Machine. É um exercício muito legal que vocês vão fazer. Ele mostra uma das coisas que o potencial gigante das máquinas, das classes abstratas, que a gente ainda vai amadurecer e explorar mais para frente. Na medida que vocês amadurecem com essa ideia. Hoje, a gente só vai dar o primeiro passo e é um exercício. O exercício que eu vou passar é bem simples. Isso aqui é a figura do The Incredible Machine. Eu não sei se você nunca jogou isso, mas isso é um jogo sensacional. O nosso caso aqui é o The Incredible Abstract Machine. É uma tarefa bem simples que você vai fazer, que é o seguinte. Eu estou imaginando que existe uma classe lista que é uma classe abstrata. Você está vendo aí pelo itálico, né? Ela é uma classe abstrata. Ela tem o construtor, o método first, o método next e o método list. Então, vamos entender o que é o construtor. Eu vou mostrar aqui. Ela está... Aqui está descrita ela também. E aqui você vai ver a implementação dela. Certo? O construtor dela vai receber um vetor de strings. Certo? E guarda esse vetor de strings que está conhecido como content. E ela tem um método, dois métodos. Ela é uma classe abstrata. Você está vendo aqui, né? E ela tem dois métodos abstratos. O first e o next. E aqui está descrito o que o first e o next fazem. Na verdade, a ideia é que você nessa lista você tem o que a gente chama de elemento corrente. Você sempre está em uma posição dele que inicialmente é zero. Em uma posição da lista que inicialmente é a posição zero. está certo? Quando você dá o first ele sempre retorna para essa posição inicial e retorna esse elemento. Então, se eu for mostrar nos slides aqui eu tenho um slide mostrando você imagina que existe essa lista de strings toda vez que você dá first ele se posiciona nesse primeiro elemento e retorna esse primeiro elemento. Está certo? Legal. Toda vez que você dá next ele vai para o próximo elemento da posição corrente não é da primeira posição da posição onde ele está a última que ele estava e retorna o próximo elemento. Certo? Se eu desse next de novo eu não fiz o desenho aqui mas ele ia para o próximo e retornava o próximo e assim por diante. Então, a expectativa e aqui está descrito quem é o next então o next ele vai para a próxima posição primeiro ele se desloca e depois retorna o elemento aí eu chamo o next de novo ele vai para a outra então vamos supor que ele estava na posição zero porque eu dei o first ele retornou o elemento na posição zero eu dei o next ele retorna o elemento na posição 1 eu dei o next ele retorna o elemento na posição 2 eu dei o next então quem controla isso é a lista só que aqui tem um tchananã que é muito interessante que isso vai dar uma bugada na cabeça de vocês que é o seguinte cara eu criei o método list que lista os elementos agora você vai bugar agora você vai dar uma bugada aí ele lista os elementos baseados em métodos que ainda não foram implementados como assim André? pode? pode eu posso fazer isso e isso é uma capacidade que a gente ainda vai desenvolver com o tempo você pode criar um método em cima que suponha a existência de métodos embaixo e que vai usar esses métodos então por exemplo aqui olha ele primeiro perde o primeiro elemento e testa se ele não é nulo porque você vai fazer de um jeito que se não tiver primeiro elemento ele tem que retornar nulo se não tiver próximo elemento ele tem que retornar nulo certo? aí se não for nulo ele imprime aí pede o próximo aí roda não é nulo imprime próximo então note ele está supondo a existência dos seus métodos first e next certo? e então o que você vai fazer? você vai criar uma classe herdeira não é? então essa é a tarefa eu quero que você crie essa classe list sequence tá? que é uma classe herdeira e o que essa classe herdeira faz? ele implementa o first e o next só o resto já está só o first e o next é muito simples não é? e aí eu quero que você faça um programinha para testar o seu negócio esse programinha que vai estar aqui embaixo você vai criar uma listazinha e vai chamar o list para listar eles né? e aí o que você vai ver é o seguinte ah André então é claro que aqui eu fiz uma coisa que não deveria ter feito tá? já vi aqui que não é uma boa ideia mas depois eu melhoro isso tá? eu já me comprometi aqui com um vetor né? mas na verdade na verdade essa classe poderia nem ter essa parte aqui depois a gente vai expandir e olhar isso então na verdade a lista poderia ser um vetor poderia ser uma lista encadeada poderia ser vários tipos de lista e esse list e isso que é o bacana ele vai funcionar para qualquer uma delas porque ele vai pedir o first e o next e só o que vai mudar para cada uma são esses dois métodos aqui tá? então perdoem-me aqui por esse construtor agora eu percebi que não foi uma ideia boa mas para começo só para você pegar a ideia vai funcionar depois a gente vai ter mais exercícios para expandir essa ideia certo? então esse é o exercício para vocês fazerem e entregarem essa semana ok? obrigado e aí Amém.